Bom dia, amigos do canal, YouTube, olha aí, ó, cabozinho aqui, ó, cabo aqui, daquilo, vai dar, vai dar pra cima lá, ó, o elevador aqui, ó, entra pra dentro, ó, entra pra dentro do elevador, ó, o motor, aí o elevador soba, aqui na peça da escada, acaba sobe a pé e sobe no elevador, ó, elevadorzinho aí, aqui é a chave, chave dele, ó, abrir e fechar, ó, o cabo, o cabo ali, ó, e aqui é o cabo da energia, ó, ó, o cabo aqui onde vai, ó, ó, vai por cima aqui, que é a carretela, aí leva até lá em cima, né, aqui, aqui é um buraco da base, um buraco grande aqui embaixo, aqui embaixo é um buraco grande Botar o suído de energia Olha a tampa aqui Cadeado Para o cara não entrar Proibida a entrada Espaço confinado Perigo Não pode entrar Pois é pessoal Aqui É uma torre eólica De concreto Eu trabalhei na M.A.Tec Construtora da Norte Que é a empresa que Constrói Essas torres eólicas E aqui as borrachas As borrachas Ela é cola A rebota concreto E bota as emendas Lá em cima tem os parafusos delas Toda parafusada lá em cima Os parafusos Não dá para ver direito Mas aqui é A porta Aqui é o comando de energia Nem tem direito Que é esse bicho não Aqui tem outro Botão Um bocado de coisa Aqui é um botãozão Charrapando aqui Pregada Os cabos Os cabos dela Tudo grande Tudo nela Aqui é grande Torrona Dá para o cabos morar dentro Como é que o cabos morar Não vai morar dentro Uma casa Que vale um milhão Mas que dá para morar Dá Tem a porta Olha a grossura dela O palmo é um barzinho 22 centímetros Tem a base uns 40 centímetros De largura Nessa base Só a largura Só concreto Isso aqui tem ferro Lá no canal Vocês podem olhar Aqui tem ferro Aqui É todinha Feito numa Forma de ferro Ferro e concreto E para o fora Isso é assim Olha Show de bola Obrigado a todos Compartilhe o canal Para a gente chegar Já já Mil Inscritos Esse é o ganhimento Sem conta Por mês Tchau 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 Tchau